Bem, vamos agora fazer uma reflexão sobre a lei. Percebe-se que há a preocupação da implementação sobre a nova política para a educação infantil com ênfase na primeira infância. Na verdade, essa preocupação com a educação infantil em outros dispositivos legais aparece, mas desta vez vem com ênfase a primeira infância. Isso é muito importante para se levar em consideração a essência desse documento. Preserva direito de cidadania e respeito à individualidade desta criança nesta fase da vida. Promove a justiça social para este segmento. Vejam bem, no momento em que não era enfatizado este primeiro período de vida, não havia ainda a preocupação de promover justiça para este segmento, porque estava incluído na infância. Agora, já há uma preocupação que haja justiça social para este segmento, ou seja, para a chamada primeira infância. Continuando, assume com o Distrito Federal, Estados, Municípios, responsabilidades sociais, responsabilidades financeiras, acompanhando o desenrolar do processo. Então, no momento em que a lei determina, também está assumindo com o Distrito Federal, Estados, Municípios, essas responsabilidades sociais, responsabilidades financeiras e acompanhando o desenrolar do processo. Quer dizer, assume de todas as maneiras, inclusive a financeira e o acompanhamento do desenrolar do processo. Fortalece a família oferecendo apoio, orientando através de professores e ações com vista à maternidade, prevenção de acidentes. Oferece recursos e assistência à família de formas diversas. Vocês veem que esse item está reforçando o item anterior, quando fala em fortalecer a família, oferecendo apoio, etc. Para tudo isso, o governo está oferecendo recursos e assistência à família de formas diversas. Em seguida, oferece assistência social a menores em situação de risco. Porque nós sabemos que existe um segmento muito preocupante para o país, que são esses menores que estão em situação de risco. Então, oferecendo assistência social, provavelmente vai minimizar e, quem sabe, solucionar esse grande problema na infância, na educação e no país como um todo. Esta lei veio também buscar o desenvolvimento do Plano Nacional de Educação em todo o país. Eu gostaria de lembrar que esse Plano Nacional de Educação, ele às vezes aparece com a sigla PNE, mas nada mais é do que o Plano Nacional de Educação. Pode aparecer através da sigla PNE, de Plano Nacional de Educação. Promove a proteção à criança através da política pública. Então, a política pública está preocupada e tratando, promovendo esta proteção que a criança tem direito e está garantida pela lei. Apoia também a formação continuada, ou seja, a educação não vai parar em nenhum momento nenhum. A formação vai iniciar na primeira infância e vai ter um acompanhamento continuado, educando sempre, buscando melhor situação de vida para o futuro cidadão. executa e controla ações de direito através do poder público e ou com parcerias. Vejam bem que no mesmo momento em que indica, em que determina, busca também executar e controlar essas ações do poder público ou também com parcerias com outros segmentos sociais, inclusive o segmento particular. Então, nós podemos concluir ao ler e meditar sobre esse documento legal que o poder público busca sanar problemas sociais atendendo a base fundamental da sociedade, apoiando a família e focando a criança desde a primeira infância. Então, voltando, podemos dizer em conclusão do dispositivo legal que a grande preocupação que existe na redação da lei é que o poder público busca sanar os problemas sociais. De que maneira? Atendendo a base fundamental da sociedade, apoiando a família e focando a criança desde a primeira infância. A criança continuará sendo foco da preocupação dos poderes públicos e sociais, particulares, mas aqui foca-se desde a primeira infância, que nos parece era um pouco distanciada nos outros aspectos legais das leis ligadas à educação. Este documento foca a primeira infância, ou seja, os 70 primeiros meses de vida do indivíduo. Pode ser dito, então, que esta lei, no momento em que entrar em vigor, que era a partir da sua publicação, vai provavelmente melhorar a situação que hoje estamos vivendo com a educação, não só infantil, mas com todos os demais segmentos. Obrigada. Vamos ficando por aqui. Até o próximo encontro.